Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Fala galera, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje, nesse especial de vídeo, eu vou fazer um pouquinho de resenha dessa base aqui, da Make B, que é o CC Cream. Ele é 7 em 1. Não liga que eu tô um pouquinho gripada, porque tá calor, tem dia que tá frio aqui em São Paulo, então fica meio complicado a gente sobreviver sem ter grip. Então é uma base multifuncional, ela vai corrigir o tom da pele, é anti-dive, anti-aging, hidratação 24 horas, ação antioxidante, longa duração, oil free, e tem o fator de proteção solar 20 mais o bloqueador UVA. Comprei faz menos de um mês, eu comprei na Boticário aqui perto da minha casa. E como ele tem o fator de protetor solar, é 20, então eu tô usando também o fator de protetor solar, o protetor solar mesmo, ó, 50. Por quê? Porque 20, como eu tenho a pele branca, é um pouco amarelada, então eu faço essa mistura de condicionador mais a base, tá bom? Se você ficou curioso pra saber essa resenha, continue aqui no vídeo, clique em curtir, ative as notificações aqui do canal, aqui no sininho aqui embaixo, tá bom? Vou colocar no inbox essas mesmas informações desse CC Cream. Esse aqui faz um ano, mais de um ano, que tem muita youtuber que fez já resenha, vocês podem até conferir de outros youtubers, mas essa aqui é a minha primeira vez com esse CC Cream, primeira vez de tantas, e eu vou fazer essa resenha pra vocês, tá bom? Me achem, me encontrem nas redes sociais, facebook, barra, Luciana Childe 22, barra, no Mãe de Futurno, que é a página do Facebook, e no Instagram, arroba, frikandgirl, tá bom? Então é isso, beijo, valeu, falou! Primeiramente, como é especial de verão, então vamos deixar, vamos pegar uma esponjinha, tem gente que gosta de usar o dedo, eu gostava muito de passar com o dedo, mas agora eu acostumei com esponja. Então a gente vai pegar um potinho, você vai molhar a esponja em água gelada, então você vai pegar a água, vai colocar no potinho, pode ser um pouquinho só, o suficiente pra deixar a esponjinha de molho, tá bom? Por que que eu faço isso? Numa maquiagem, no tutorial meu de maquiagem aqui do canal, eu mostrei molhando a esponjinha assim, porque vai abrir os poros da pele e vai fixar mais a maquiagem. Antes disso, eu passo o condicionador. Não liguem pra barulho, minha filha tá aqui. Né, gatinha? Tá se preparando pra um vídeo que ela vai fazer? Vem cá, meu amor. Fala, galera! Fala, eu vou fazer meu vídeo daqui a pouco. É, de bebê, minha filha. Ó, aqui. Ó, e você vai passar em todo o rosto. Como é de verão, a gente pode agulhar. Então, você passa por toda a face, os olhos também. Aqui. Protege bem até a orelha, tá? Pescoço e rosto. Pronto. Agora eu vou passar. Já deu tempo da esponjinha pegar a água gelada. E agora eu vou pegar um pouco de base aqui na esponjinha. Vou colocar. E vai fixar melhor a base. Então, aqui ó. E além de refrescar também, né? Vai ficar bem uniforme, tá? Você não precisa passar muito. Vocês viram? A quantidade que eu passei foi bem pouquinha. Ela fica bem uniforme, a pele. Minha pele, como é mais clarinha, eu peguei o bege claro. Isso. E prontinho. E aí vocês podem começar a fazer uma maquiagem mais elaborada. Eu gostei muito. Vocês viram? Eu passei apenas o protetor solar. E passei essa base. Aí vocês podem até dar umas passadinhas assim de dedo, ó. E fica muito bom. Eu vou gravar um dos primeiros vídeos. Bem provável que esse vídeo aqui seja entre o terceiro ou quarto vídeo. Que eu vou lançar no canal. Mas eu vou fazer uma maquiagem bem simplesinha pro verão agora. Vou aproveitar esse vídeo que eu tô louco fazendo essa resenha. Eu gostei muito. É uma base também que não fica aquela coisa grudenta no verão, sabe? No calor, esses dias eu usei ela. E eu tô usando mais assim pra cobrir imperfeições. Mas ó, já dá uma diferença. A pele fica bem uniforme mesmo. Não fica aquela coisa, nossa, passei uma base gritante. E tá muito diferente do que eu sou natural. Então não tá assim. Eu gostei muito. E vem 30ml. Eu tava acostumada com base em pó. Tanto é que eu tinha feito uma aqui em casa. A embalagem é da Avon. Eu fiz, mas ó, como já tá. Tá bem já triste o negócio. E produto da Boticário eu sempre gostei. Sempre vou gostar. Por favor, Boticário me patrocina também. E tem gente que já não gosta da Boticário, prefere mais perfumes. São pessoas que eu conheço que falam isso, que preferem até os perfumes da Boticário, mas não gostam da maquiagem. Eu já amo Make B, Intense e por aí vai. Até parece que eu tô um pouco bronzeada. Vou jogar aqui um iluminador. Usando maquiagem também da Boticário. Finalizar essa maquiagem com essa esponjinha aqui, espincelha esponjinha. Vou passar aqui no olho. Um pouquinho amareladinha. Eu gosto. Há maquiadores que não gostam de fazer isso, mas eu já faço isso. Misturo o tom de pele. Com um pouquinho de amarelo aqui na sombra, na pálpebra. Pra dar uma aliviada nesse escuro que eu tenho aqui. Que conta da minha descendência. Aqui. Não preciso colocar mais sombra. Pra mim já estaria ótimo. Mas eu vou colocar um pouquinho mais de cor aqui no olho, na pálpebra, pra vocês verem. Vou usar essa aqui da Ruby Rose. Eu sempre uso. Eu gosto muito. Foi o meu primeiro kit de maquiagem, por isso que eu gosto. Vou usar um tonzinho bem clarinho. Só pra vocês verem como é que fica junto com a base. Aqui vou aplicar. Vou aplicando uma sombra mais escura. Um marrom mais escuro. Da Make B também. Fazer uma maquiagem como eu faço em casa. Eu não sou especialista, eu não sou maquiadora profissional. Mas eu gosto de me maquiar. Curvex. Esse aqui você encontra super baratinho. Em perfumaria, em farmácia. Como eu não tenho muitos cílios, eu uso o Curvex. Que ele alonga e curva. E tô usando também esse aqui, Intenso Volume. Que eu comprei menos de um mês. E ele é muito bom. Dá muita diferença já. Você faz isso aqui, ó. Ouvi assim. Ó, vocês limpam. E vocês não precisam passar mais, gente. Vocês não precisam pegar mais pra passar no olho, tá? Aqui, ó. Só pra passar, pra não borrar em cima. Aqui. Peço perdão se eu fico curvada aqui. É porque eu tô olhando aqui o seu espelho aqui embaixo, tá bom? Ó. Ó a diferença já que deu. E eu tenho cílio pequeno, hein? Esse produto tá, ó. Parabéns. Tem joinha, viu? A diferença é impressionante, viu? Impressionante de pra mim. Pronto. Ó aqui. Ah, mas passar a esponja com água gelada não vai ficar todo molhado o rosto? Não. Seca perfeito. Rapidinho. Seca super rápido, tá? Tanto a água, a base, né? A esponja, você passando sobre a pele. E também a água. Então seca super rápido, refresca, fica uma beleza. Não vou fazer contorno, porque contorno pra mim é só quando tem maquiagem pra festa, pra casamento, essas coisas também, né? Vou colocar um blush. Vou colocar um blush bem rosadinho. Nossa, Luceno, mas vai ficar forte? Não, não vai ficar forte, tá? Olha, aqui. Ó, falou. Você pode tanto fazer assim, pra dar aquele ar de saudável. tem bronzeador também que vocês podem utilizar na maquiagem mesmo bronze, né eu gosto de deixar mais rosadinho porque a base ela sempre me deixou mais morena mesmo sendo da minha cor um beige claro eu sempre fico mais morena com a base então não preciso e pronto, se vocês quiserem colocar um batom, vocês colocam se não, a pele já está pronta o que era uma resenha virou um tutorial também de maquiagem, vou usar essa cor aqui também é da Intense ele é hidratante, boticário e se vocês quiserem aplicar um iluminador também pode, se não quiserem tudo bem também não é obrigatório e é isso gente, espero que vocês tenham gostado curtam, compartilhem esse vídeo é uma resenha super rapidinha eu já vi blogueiras e youtubers também fazendo resenha dessa base aqui, multifuncional 7 em 1 esse cream eu adorei eu usava muito aquela base que vem base, pó compacto também eu não gosto de ficar dividindo tudo ai pó pega a maquiagem base pega a maquiagem isso eu até falei pra vendedora da Boticário de perto de casa chamou minha atenção pelo preço também que estava em promoção não me recordo agora o preço a quantidade eu estava até pensando até falei né agora aqui nesse vídeo que eu estava usando muito em pó então eu achava que em pó durava mais mas realmente essa aqui você põe um pinguinho só igual no começo do vídeo você coloca um pinguinho só já funcionou ficou gostoso vocês viram e consegui fazer essa maquiagem pra mostrar um pouquinho que no verão a gente consegue ficar bonito não precisa derreter e é isso então isso beijo, valeu falou se inscreva falou ou